Coé, rapaziada, tá afim de ganhar uma grana fácil? Tá afim de apostar no tigrinho? Bora apostar? Bora, bora! Não f*** de porra! Isso aqui não é mais problema do teu tio que perdeu 300 conto, não! Essa brincadeira custou 24 bilhões pra mim! Pra mim! O que que eu fiz pra vocês? Mas não adianta só eu ficar falando aqui, não! Vai que é tua, Chico Pinheiro! Alô, turma do Pedro D'Arrer! Olha, será por que que ninguém quer falar desse cassino virtual que tem dominado o país? As tais de Betis, as casas de apostas. O ICL procurou empresários desse setor, gente do meio da comunicação, da televisão, artistas, jogadores de futebol, dirigentes de times patrocinados pelas Betis, mas todo mundo foge desse assunto como o diabo da cruz. Será que não querem falar sobre as Betis? Mas nós vamos te explicar por que ninguém quer falar sobre as Betis. Nós sabemos por quê e você vai saber disso em documentários que o ICL produziu com exclusividade, mostrando a sujeira que rola por trás desse mundo de apostas que promete milhões e que empobrece os brasileiros. É isso. Quer saber mais? Clica aqui embaixo, se inscreva, é de graça e assista. Começa dia 19, quinta-feira, às 8 da noite, no ICL, o primeiro capítulo desta série exclusiva, a série que denuncia as Betis.